Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar para vocês 6 sinais de que ela está interessada na sua conversa. Vamos ver se isso é bom de papo mesmo? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje a gente vai falar sobre esses sinais de que a mulher que você está conversando realmente está interessada no seu papo, na sua conversa, se ela realmente está passando sinais de interesse para você, tá? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo todos os dias, apenas no período de férias, como eu expliquei para vocês, que vai ser dia sim, dia não, mas depois agora em janeiro a gente volta normalmente com os vídeos todos os dias, tá? E qualquer coisa me segue lá no Instagram também que aí você vai conseguir acompanhar todas as novidades e tudo que vai acontecer por aqui, tá? Então vamos falar sobre o assunto de hoje sem enrolação. Eu quero falar para você quais são esses sinais que ela está interessada no teu papo, né? Na tua conversa. Primeiro sinal, gente, ela vai falar com você todo o tempo, tá? Isso aí é um fato muito, é, bem lógico mesmo, não tem muito segredo. A pessoa, quando ela está realmente interessada na outra pessoa, ela não mede esforços para conversar com você. E se você mandar mensagem de bom dia, ela vai responder. Se você mandar mensagem de boa noite, ela vai responder. Se você conversar com ela durante o dia, ela vai responder. E outra coisa, ela vai querer conversar com você o tempo todo. Então ela sempre vai estar ali, né, mandando uma mensagem. E esse é o mais importante, né, gente? Que ela venha até você, que ela te mande essas mensagens. Não que você fique correndo atrás, né? Então se ela estiver mandando mensagem para você o tempo todo, é sinal que você está num ótimo caminho, tá? O segundo sinal, gente, ela faz perguntas sobre você, tá? É interessante também você prestar atenção nisso. Porque às vezes você está interessado em uma mulher, em alguém, e aí o que acontece? Essa pessoa está curtindo, às vezes um momento, está saindo, está ficando, porém ela não faz muitas perguntas sobre você. E aí você fica naquela dúvida. Será que ela está jogando? Será que ela está realmente interessada? Será que ela perdeu o interesse porque ela não está me perguntando mais as coisas? Não quer saber sobre mim? E, gente, tem muita gente que às vezes esquece, né? Às vezes você também já passou tanta informação que ela quase não faz perguntas. Por isso que eu falo, gente, guarda. Guarda a coisa para você contar no próximo encontro. Guarda a coisa para você falar depois. Porque se você contar tudo, como que ela vai fazer perguntas? Não é verdade? E se ela estiver fazendo perguntas, provavelmente é porque o que você está fazendo está dando certo, tá? Aí vem a terceira dica, tá? É a troca de memes. Vocês estão conversando ali pelo WhatsApp, pelo Instagram e aí durante o dia, o tempo todo, vai uma troca de meme daqui, uma troca de meme dali, um vídeo ou, sabe, às vezes um grupo em comum. Aí tem uma brincadeirinha ali no grupo, vai que vocês são aí da mesma cidade, ou tem os mesmos amigos em comuns. E aí troca aquela brincadeira. Isso também é muito interessante, gente. Porque, assim, quando a gente cria conexão com a pessoa, quando a gente está na mesma vibe, as coisas parecem que começam a acontecer, a funcionar de uma forma tão engraçada, que de repente parece que vocês gostam das mesmas coisas, vocês riem das mesmas coisas e conversam das mesmas coisas. Então, começa a rolar isso ali entre vocês, tá? Quarto sinal, gente. As ligações, tá? Além de ela estar conversando com você pelo WhatsApp, ela também vai querer ligar você ou quando você ligar, ela vai atender. Vai rolar aquela chamadinha de vídeo, vai rolar também aquelas ligações de longa duração. E eu quero destacar uma coisa aqui interessante para vocês, que quando estamos na fase da paquera, nessa fase gostosa e tudo mais, aí rola muito essas coisas, nessa parte da conversa, né? E aí rola muito a ligação, meme, conversa o tempo todo e tal. E é normal que, conforme vai passando o tempo, que vocês vão se conhecendo, às vezes já virou namoro e tudo mais, isso vai diminuindo, tá, gente? É normal. Às vezes a pessoa acha que porque diminuiu o assunto, ou porque ela não pergunta e tal, é porque a mulher perdeu o interesse. Mas não, é normal. Essa fase que eu estou falando aqui para vocês é mais naquele início. É quando ela realmente está demonstrando interesse e gosta de conversar com você, e gosta de trocar uma ideia com você, gosta de te ligar, gosta de te falar com você, pergunta sobre você, o que você está fazendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Então isso é sinal de interesse, é sinal que ela vai, que ela está indo no teu papo, tá? O quinto sinal, gente, é quando vocês estão conversando, já tem um tempo, e ela fica com desejo ou querendo marcar toda vez para a gente se ver, né? Ah, quando a gente vai se ver? Quando que a gente vai estar junto? Porque eu estou com saudade de você, eu quero te ver logo, né? Então isso também é muito interessante. Se a mulher está virando para você e falando que quer te ver logo, não perca tempo não, marca. Lógico que você tem que dar uma valorizada no passe, né? Que você precisa se valorizar, porém, não se valoriza muito não, e nem segura demais, nem demora a tomar atitude, porque isso também faz você perder a gata, né? Ela perdeu o interesse por você, tá? E aí o sexto sinal é aquela famosa frase pós-encontro, né? Que todo mundo deseja que aconteça, isso também é muito importante. É quando você deixa a gata em casa e ela fala, olha, quando você chegar em casa você me avisa, né? Aí quando você chega, você manda mensagem, cheguei, ela pergunta, e aí, como é que foi, né? Chegou tudo bem, aconteceu alguma coisa e tal? Ela demonstra que se preocupa com você, né? E aí você vai ali trocar mais uma ideia, vai conversar e vai rolar, né? Aquele boa noite e tal, talvez uma ligação. E isso é muito importante, isso é muito interessante, tá? Se tiver rolando esses pontinhos assim, durante a conversa que vocês estão aí tendo pelo WhatsApp ou pelo Insta, ou então tá saindo mesmo assim, mas tá rolando esse flerte, né gente? Vamos falar que essa é a melhor fase do relacionamento, que é a fase da paquera. Se tiver rolando, se aproveita que essa é a melhor fase, como eu falei, tá? Então é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa joia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com o pessoal e pedir pro pessoal se inscrever também, tá? Porque aqui tem vídeo novo todo dia. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.